Gente, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui, às vezes vocês questionam Pô, porque o Humberto não consegue fazer vídeo com o Rosanjo? Porque o Humberto não faz vídeo com... Olha aqui, eu nem começo a falar as coisas Ó, tá lá, se segurando, ó Tá se segurando pra rir Então é difícil gravar vídeo Por mais que eu amo essa cobra d'água Olha aqui Ela fica rindo Olha lá, tá igual Olha lá, olha lá, ó Tá vendo? Não adianta Por mais que vocês pedem Grava vídeo com a Rosanjo Grava vídeo com a cobra d'água Ó, ela tá fechando o olho Pra não... Ela acha que vai funcionar Olha lá Não dá, não dá É por isso, tá vendo? Tá aqui, ó